Tá todo mundo louco, oba Já estou cansado de ouvir você dizer Que eu não sei fumar, que eu não sei beber Que eu não sei cantar aquilo tudo que você adora ouvir E que eu não sirvo pra você Porque eu não sei cantar em inglês Porque eu não sei cantar em inglês Tá todo mundo louco, oba 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 De ver e ver din 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 De ver e ver din 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 Já não compreendo a razão do desamor Nem entendo por que ninguém fala mais o amor Você me traiu e disse que é normal Um a um todos irão por certo acompanhar a evolução E quase que eu fiquei pra trás Porque fui querer ser bom rapaz Porque fui querer ser bom rapaz Tá todo mundo louco, oba Tudo está ficando diferente, ninguém vê Já estou cansado de ouvir você dizer Que eu não sei fumar, que eu não sei beber Que eu não sei cantar aquilo tudo que você adora ouvir E que eu não sirvo pra você Porque eu não sei cantar em inglês Porque eu não sei cantar em inglês Já não compreendo a razão do desamor Nem entendo porque ninguém fala mais o amor Você me traiu e disse que é normal Um a um todos irão por certo acompanhar a evolução E quase que eu fiquei pra trás Porque fui querer ser bom rapaz Porque fui querer ser bom rapaz Tchau! Tchau! O que é isso? Eu acho graça vendo o mundo se agitar Desesperado sem saber onde chegar E todos a correr para se enriquecer Eu olho o mundo louco a gargalhar Qua, 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 qua Na mocidade o homem luta pra subir E na delícia luta para não cair E quando a morte vem Desnove é lório alguém Coitado morreu sem se divertir Qua, 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 qua Mundo louco Mundo louco Porque correr se a morte é certo O resto é dor Mundo louco Mundo louco Sempre é correr e esquece Deus Que é paz e amor Desde que nasce o semelhante é o rival Tudo se faz para enganá-lo sempre mais Como se o que ganhar pudesse carregar Na viagem sem volta que ele faz Qua, 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 qua E nunca acha que é o momento de parar Sempre dizendo amanhã vou descansar E no que ele diz Nada de vão eu fiz Pra merecer no céu o meu lugar Qua, 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 qua Mundo louco Mundo louco Porque correr se a morte é certo O resto é dor Mundo louco Mundo louco Sempre é correr Mas preste atenção Agora vou te ensinar O passeio pro volante Pra você também mandar Valeleque, leque, 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 leque Tirando o...